Pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser rapidinho Só pra mostrar Meu pé de maracujá Tá dando a segunda florada Do ano Olha o tempo tá começando a chover Fazer rapidinho Eu fiz mais pra mostrar Esse bichinho que tá voando aí Não sei se vai dar pra ver É uma mangava Que faz a polinização, né? Ó, pretinho ali Ele é muito rápido Aqui, consegui pegar um Esse aqui que é responsável Pra fazer a polinização da fruta, né? Da flor Ele carrega Se eu não me engano, acho que eu não conheço muito bem Também não entendo muito É o pólen de uma flor pra outra Ou é a mamangava que faz Ou é a abelha Olha, tá bem Bem cheio de flor Olha, que coisa mais linda Aqui é a flor do maracujá, né? Olha, ali tem outra Outra mamangava Só que olha, pessoal Quem não conhece Não tenta pegar esse bichinho Que ele morde E olha que é doído Experiência própria Olha só a coisa mais linda Eu tava arrumando os baracinhos dele aqui agora Vamos ver se eu acho de novo Tinha visto uma frutinha Aqui, ó Aqui já tem um maracujá Olha só Esse aqui, ó Aqui mais um Escondidinho ali Vamos ver por baixo Olha, pessoal Por baixo, na sombra Eu planto o pezinho de palmito Ali mais um Aqui, ó O pinzinho que eu plantei esse dia Que vocês já viram Ali um pezinho de jabuticaba Ó, tá dando até pra escutar o Ó, aqui Achei mais uma frutinha Deixa eu descer aqui Tá vendo? Mais uma frutinha Olha, ali mais uma Que legal, né? Pra fazer suco É bem gostoso Falou, pessoal? Só um videozinho rápido aí Pra mostrar a florada A segunda florada de maracujá Deu uma final do ano Acho que foi em novembro, dezembro Agora estamos em março Já tá bem florido de novo Ah, e tem esse outro bichinho aqui Que eu não sei o que que é Não sei se ele ajuda Na polinização também Ou não Se alguém souber O que que é isso aqui Tá cheio Ó Beleza, pessoal? Esse é o videozinho de hoje Florada de maracujá Um abraço Fica com Deus Quem não for inscrito Se inscreve Deixa o joinha Deixa aí nos comentários O que achar do Meu pé de maracujá Beleza? Um abraço